É nóis Fred, espero que um dia a gente se encontre Sei lá, faça um churrasquinho Vamos fazer um churrasquinho lá na laje deles Lajinha Ó Sam Mitai falou Lucas, pensa em criar jogos do estúdio do Nerd 7 Minutos Cara Tenho vontade, de verdade Fazer videogame é um dos meus sonhos Só que eu tenho que estar em um outro nível De vida pra conseguir fazer Porque é muito dinheiro Já é muito dinheiro pra fazer Pra fazer bom é muito mais dinheiro ainda Então mano, esperem aí galera Se um dia eu estiver Borrando dinheiro pela bunda, eu faço Vai tá Novinho, novinho Rick novinho E o lance, mano, acho que história também É você deixar o público criar no seu jogo Minecraft tem milhares de mods E tipo, às vezes ele se alimenta não do Minecraft Do mod Minecraft até hoje tá Já viu aqueles caras criando casa Moderna Tipo assim, por exemplo Vamos criar a casa do mítico no Minecraft É muito bala Porque fica igual Aham Eu falo, mano, mentira E tipo, o Minecraft é tipo GTA, mano Que tipo GTA, desde 2013 O GTA V Estoura muito Porque, mano, tem um mod infinito Aí vê que As pessoas fazem um bilhão de bagunça O Minecraft deve estar tipo Ah, mano, pra que que eu vou É Então, agora É como assim A galera fica pedindo GTA 6 Só que a galera não entende Que as empresas Antes de qualquer coisa Nesse nível É uma empresa, mano Os caras falam Que lançar GTA 6 Vamos sugar o último gole Mano, eu acho que em 2020 Foi um dos anos Que o GTA 5 Mais fez tipo dinheiro Tá ligado, mano É O jogo saiu em 2013 Eu voltei a jogar GTA em 2020 Eu voltei a jogar GTA em 2020 Voltei Mas o online ou... Online Que... Do nada Sei lá, tava todo mundo jogando O RP, caralho É, caralho Eu joguei RP Eu chegou um momento Que eu tava jogando RP Vivendo o bagulho E eu vivendo De meia hora Igual eu lá Ô, parça Eu dono de uma comunidade Ô, parça Tem que rever os seus conceitos Aí, caralho Aí depois eu parei Caralho, mano Eu tenho 30 anos Eu tô falando com o moleque De 13 anos Pra ele cuidar da cocaína Do meu bagulho Tá ligado? E eu não é RP, velho Mas, mano É isso que é a mágica Do bagulho também, mano Olha que da hora Fonte-se Tem dois tipos de pessoas Que gostam, assim Atualmente É o cara que nunca viu GTA Falou, caralho Dá pra fazer isso no GTA E entra E o cara que, tipo Tá insatisfeito com a Rockstar Mas é isso que tem Tem que fazer Tipo, é isso que tem Tá dando noção DLC até hoje Então vou abra Porque os caras Os caras da Rockstar Os caras são muito monstros, mano Tipo, de verdade As pessoas nem tem muita noção Do nível Que esses caras chegaram Mano, o GTA V É o produto De entretenimento Que mais fez dinheiro Da história Tipo, assim Produto de entretenimento Mano, você pode falar Qualquer coisa aí Que não deu mais dinheiro, mano Tipo, ah Final da Copa Não, não fez mais dinheiro Ah, mas o lançamento De não, não fez, tá ligado Tudo deu mais grana, mano Tipo, assim O jogo foi em 2013 Tá em 2021 E a galera joga pra porra Ainda esse jogo E a previsão Pra vocês é 22 Ih, mano Previsão Esquece É só quando parar De render os 5 Parça, quando saiu É, mano Como? O trailer do GTA V Acho que demorou 3, 4 anos Pro jogo sair de fato Depois, mano Os caras é Os reis de criar hype Aí fica reclamando Do nosso drop, mano E também Eu achei Eu achei o GTA IV ruim Eu não gostei Eu tive a impressão Meio Mas foi o primeiro jogo Que eu joguei de Xbox Então pra mim Foi uma versão da hora Tipo, caralho O controle que não Xbox, tá? Mas eu não gostei Porque... Cinza o jogo, né? Ele é meio morto Que nem aquele GTA Vice City Porra do caralho Tive poucas experiências Eu não gostava também Agora, quando veio o... Vice City você não gostou? Vai tomar no seu cu Quando veio o 5 Que tinha o lance De ter os 3 personagens Trocar cada um Com uma história Que as histórias se casavam Eu falava Mano, esse jogo é bala Esse jogo é melhor que filme Foi o que eu acho Que o GTA também Ele entendeu, mano No GTA V Que eles tinham que fazer Um bocadinho engraçado, mano Tipo, GTA é Tipo, engraçado Pesado, né? Tipo, de humor negro Mas, mano Os caras tentaram fazer Tipo, o 5 Você compara com o 4 Mano, o 4 é meio cinza Igual você falou Não é tão colorido Os personagens Não são tão Tão carismáticos Tá ligado? Você vai jogar o GTA V, mano Até porque o principal É um russo É E outra Que ela pode ir na Lan House Vai tomar no... Que que é isso? Tem um lance que, mano O GTA tem muito a ver Com traição Desde os... Pô, os antigãos O Saandras ou Big Smoke Esse aí O primo dele Você tem que escolher Entre o primo e a namorada No final, se não me engano E eles quiseram sair disso, tá ligado? Tipo, limitar o GTA Só isso, mano Aí você pode pegar jato Pode ter seu bagulho Sua empresa, não sei o que O online do GTA V é louco, mano É gigante, mano Mano, eu jogando online Do nada O moleque é igual Olha aqui Eu olhei o cara Veio com a moto voando E deu um laser Falei, o que que é isso? Falei, eu não conhecia esse bagulho Você é o filho da puta Não, eu não... Tipo, a primeira vez que eu joguei É o GTA Online E o GTA V é o... O primeiro, se eu não me engano É que não tem tanto código assim, tá ligado? Tipo, o GTA San Andreas É código de carro voador Infinito, infinito No GTA V tem alguns Mas o que é mais divertido mesmo É as coisas que os caras Deixa você fazer naturalmente Já no jogo, mano Isso que é fico Tipo, você tá falando das corridas Que as corridas É tudo umas corridas malucas, mano Mano, tem umas corridas que eu odiava Eu queria matar os moleques Que era corrida de tipo assim Você tem que andar num filetinho fininho Vim dar um drift E se não você cai e volta Lá no outro checkpoint Nossa Mas é que, mano Ele começa a criar um nicho em todo jogo Que tem uma galera viciada, mano Que sabe fazer Tipo, não importa o jogo Eu já tava falando do Minecraft aqui, mano Não importa o jogo Pode ser um jogo do clique e jogos Tem algum filho da puta Em algum lugar do mundo Que faz alguma coisa Que faz coisas impossíveis nesse jogo Você vai lá e vai falar Que? Como é possível, mano? Assim como, pô, tem jogos que estouram do nada Que a pessoa é tão lixo Que ela custa em colocar hack no bagulho O Fall Guys Que é o jogo que, mano Ah, não, tem hack no Fall Guys? Tem, tem, tem Você nunca viu, viado? Você nunca viu de você? Nunca vi Tem, tem Ó, você tá na partida de boa De repente passa um mano voando Voando Sério que você quer traçar? É, mano Sério Qual que é a graça? Sério A graça desse jogo é realmente Não precisar de hack Sim Se divirta aí O Fall Guys é um dos poucos jogos Que tipo, quando você perde Nunca ganhei E aí, tá ligado A galera, tipo Não, eu quero ganhar No começo a gente ganhou umas Só que agora é meio difícil Nunca pegar uma coroa Vai pro inferno Carai, viado Eu já peguei umas 15 É Ah, vocês devem ser muito focados Eu sou muito bravo Na verdade, tipo Joguei uma vez Eu sou muito bravo De tipo assim Essa porra Que fica mexendo em fio Qual o jogo que vocês mais gostam? Tipo, meu Deus Eu jogo isso aqui hoje E vou zerar E foda-se Porque eu amo esse jogo Porra Pior que Jogos de história São os que mais cativam Pá, tô esperando muito God of War Pra poder pegar o PS5 Porque eu não vou comprar Se eu não for jogar um jogo de PS5 É o jogo da minha vida É, mano Mas, mano E aí falando desse jogo Da vida assim Mano, eu sou apaixonado Por God of War, mano Aham Eu zerei todos Até os do PSP Eu não joguei esse último Do PSP Ô, tá perdendo um bagulho Incrível, parça Você quer ele e o filhinho dele, né Vou te contar E não tem corte o jogo É muito louco isso Garoto Eterna Garoto Garoto Nossa Eu joguei só um pouquinho Eu fico bravo com Mas eu falei, não vou jogar Eu quero Eu gosto de pegar um jogo desse Botar um fonão E mergulhar E mergulhar Sim, sim Sentar num bagulho confortável Mas é que é É dias Cara, eu já zerei esse último God of War Acho que três vezes já Mano, você não ficou puto Com o Atreus Uma hora Moleque burro do caralho Não vou dar spoiler Tem uma hora que eu falei assim Vai tomar no cu Moleque do caralho Só faz merda Só que depois eu falo assim Que moleque foda Pelo que eu percebi O moleque aí no começo Dá umas pintelhadas pra caralho Tipo assim Ele é meio irritante Ele tá se descobrindo Só que também, mano Você tem que ver Ele é meio irritante Mas é por causa do contraste Que tem, caralho Tem que ser, né O Kratos é tipo Não fala nada Mano, é tipo assim O moleque tá Às vezes eu ria Porque achava engraçado, mano Tipo Ele falando Ai, pai Mas vai Eles que não sei o que Eles não importam E acabou E foda-se E é isso Cala a boca, moleque Para, tá ligado E pronto Pai, mas quem? Cala a boca Garoto Garoto Faça só o que eu digo Mas, mano A gente tava conversando Isso Assim, vocês não sentem Mais confortáveis No jogo de história Quando tem um personagem Que te guia, querendo ou não Ele guia Porque, tipo assim Ele é um personagem Que vai num caminho específico Aí você fala Tipo Será que eu vou por aqui E interage com você, mano Às vezes você tá lá jogando Às horas Não fala uma palavra E você fica Caralho Tipo Só eu jogando E é porque os caras Tipo assim Os caras da empresa Eles queriam mudar isso aí também Tipo É nítido Santa Monica, né? É, os três God of War, mano São jogos incríveis, mano Mas, tipo O Kratos Ele não tem carisma Com ninguém Porque o Kratos Ele só ruge Tem ódio Mata e transa Então, tipo assim Ele só é fodão Nossa, o Kratos é fodão E tal Mas, tipo Kratos é o Dumb Zeran Tá ligado? É, exatamente Daquela corrente E umas facas Que sai matando todo mundo Mas, mano Aí os caras colocam O filho dele pra, tipo Ah, olha a parte mais humana dele Olha os problemas dele com o filho Agora, só tipo assim No começo mostra Porque passa um tempo Que ele tem um filho E etc Conta tudo isso Você vai entender só jogando Tá ligado? Tipo assim Não vai ter aquele Anteriormente em God of War Tá ligado? Conta tudo Mas, tipo Ele fala sobre o que que rolou Na primeira cena Você vai saber o que tá acontecendo E vai falar Caralho É isso que aconteceu E o próximo Vai ter o próximo jogo É o Ragnarok Seguindo essa linha de raciocínio Que fio Ô, Mítico Sabe qual que é a brisa? Quando você zerar Você vai falar assim Mano O jogo é muito pica Muito pica E é o que eu falei Pelo fato de não ter corte Você entra muito no bagulho Tipo, não tem corte Isso é louco É, mudou a câmera Mudou os bagulhos do jogo E aí os caras Eles quiseram fazer aparecer Traga essas cenas em filme Que tipo Que a câmera fica seguindo O personagem Plano sequência Plano sequência Que eles chamam, né Tipo, o jogo inteiro É isso Ou seja, se você não morrer nunca O jogo não corta em nenhuma cena Tipo, você tá assim Jogando Aí entra a cutscene A cutscene E a câmera continua Igual tava antes Você vai seguindo os personagens Aí entra pra luta de novo A câmera só sai Só desaproxima, né Isso é muito foda Mano, eu achei brabo Porque Isso é muito foda, mano E pra empresa, mano Ter essa sensação de tipo Eles não vão me decepcionar nunca, mano É loucura, mano Tipo, o God of War Qual a chance de ser merda? É Tipo, mínima Mas se for a gente vai falar Caralho Esse foi uma merda, mano Porque quando teve o 3 Eu fiquei muito na brisa De tipo, mano Não faz outro, sério Não acaba De verdade Sim, sim De estragar o bagulho Não acaba com o meu bagulho, mano Não destrói minha brisa, mano Por favor Tanto é que rolou meio que isso, né, mano Que eles lançaram aquele Que era o 4 Só que era tipo Um que contava a história de antes Ascension Esse jogo é da hora É Mas não é tão bom quanto É o que eu menos gosto Pois é, exatamente Tipo assim Aí eu acho que os caras tiveram noção Disso De que, mano Se nós temos que continuar isso aqui Se nós queremos formar esse dinheiro Tem que ser um orgulho diferente E foda também Exato Porque eu fiquei pensando Mano, os caras vão insistir no bagulho Que o Kratos matou todo mundo, caralho O cara acabou com o geral O que ele vai fazer aqui O cara virou Deus O cara virou sei lá o que Você jogou o 3, né Joguei Caralho, o 3 ele mata geral, mano Ele matou o Olimpo todo E eu falo, tá Beleza Aí os caras migrou ele pra outro bagulho Eu falo, mano É, eu lancei de propósito Ah, os caras também, mano Eu tenho certeza que isso aí Já devia ser conversa Lá fazendo God of War 2 Só que alguém deve ter barrado, mano Tipo assim, depois a gente vai Fazer uma nova franquia Com os outros deuses E depois faz outra E outra E outra Infinito Porque é Infinito Mas acho que a brisa Eu acho que a brisa vai ser o que agora? Quando vim ser Ragnarok? God of War Online DLC É, é isso, cara É, é isso, cara É, é isso, cara Tele-celular Cara Garoto Imagina o Kratos Online Um bando de Kratinhos Se gelando Garoto Vai na Que compra três Tá ligado Mas, mano Eu falei, caralho, mano Eu acho que os caras Vai depois entregar o jogo Na mão do filho do cara Tá ligado É, não Com certeza Com certeza Eu acho que, tipo Vai ser uma nova trilogia E no terceiro Muito provável Que o Kratos vai morrer E o filho dele vai sumir Nossa Tem que ser Ou ele vai no mínimo aposentar Fala assim Chega Porra, mas, mano Não Cansi Ele vai se aposentar assim Chega, tchau Falou, galera Foda-se Se aposenta, cara Que trabalha, mano Ele olha pra câmera Agora vão jogar com meu filho Chega Chega Já mintei demais Eu matei muita gente Chega Ó, quem se aposenta É cara trabalhador Assim, mano O Kratos é o deus da guerra Tem que morrer, mano Tem que morrer pra É Igual a gente tem uma morte muito louca Sim, sim, sim Não, acho que eu vou chorar, mano Eu nunca chorei O Kratos, agora pra vocês Tem que achar É que eu não joguei isso Mas eu sou muito fã dele O Kratos tem que morrer de velhice Ou morrer, tipo, numa batalha muito louca Ele tem que morrer, tipo, assim Imagino eu, tipo Vai, tipo, um bagulho catastrófico É tipo Ele mata pra salvar o filho dele É, que nem os Vigadores lá Que a... A Viva... A Viva Negra e Humana lá Sim, sim Morrer tipo assim Aham, assim Fichaço, assim, ó Tipo Tony Stark Não, ou vai ser assim Ou vai ser, tipo, velhão lá Idiota que já não quer mais batalhar Tipo, cansei das batalhas Não me levou a nada E meu filho vai continuar Mas eu acho que ia ser mais bala Tipo, se fosse pique dele É, óbvio Ele virando pólvora Então eu tiro na cabeça de Zeus Do nada Toma Um tiro de raio Comprei um 38 Com o Igão Tá ligado Do nada Caralho Mas é bem provável Que ele vai morrer E o filho dele Vai ter outra saga Qual o nome do filho dele? Atreus Atreus Ó, mas escreve aí É algo que a internet tem que saber Ele já tá, tipo, premonição aqui Do que vai acontecer Cara, se for pra apostar mais Eu aposto que o filho dele Talvez mate ele sem querer Ou, tipo, por alguma loucura E aí o filho dele vai virar o novo deus da guerra E aí os próximos jogos vão chamar deus da guerra ainda Agora o filho dele que é Caralho, mas por que que o filho dele ia matar ele? Sem querer Ô, mano Mitch, joga o 4, por favor Essas histórias aí Desses deuses Exercícios do bagulho É tudo gente se matando É todas essas loucuras E sempre é O filho é mais forte que o pai Então deve ser O cara é mais forte que o pai mesmo E espanca o Kratos O Dragon Ball Z ficou ruim por conta disso Era pra entregar na mão do Gohan Os caras Eu não vou acabar com o Goku Aí o Goku morre e volta Mas se liga O bagulho do Dragon Ball também Que eu acho que o problema Todos É, o Sports eu gosto muito de Valorant, mano Tipo É Valorant é o jogo de Eu tô ligado qual que é É o CS com magia É o CS da Riot Só que aí eu não vim do CS Então tipo Não quero desrespeitar a comunidade Eu nunca joguei o Valorant Mas tipo assim Eu estranhei um pouco assim Visualmente É porque eu sou do CS Eu olhei Mas será que é todas as pessoas do CS? Eu acho, mano Que se você joga CS Quando você vai jogar o Valorant Ele é um pouco mais complexo Porque tem o bagulho das magias Dos poderes Só que não é tão complicado assim Até porque os caras de CS Jogam muito Se você joga CS E você consegue jogar um pouco no CS Vai conseguir jogar no Valorant Porque é a mesma fita, tá ligado? Eu vi o Cauê Moura falando disso Ele falou Mano O Cauê Moura, porra Tem um pouco mais de idade que você Deve ter um 31, 32 Não pode falar da minha idade, velho Acabar que você é velho, mano Deve ser seu tio É, então É O Cauê falando assim Mano O que eu tô tendo de experiência com o Valorant É tipo O que eu tinha de moleque com o CS Sim Caralho Que foda Tipo Reunir a galera pra jogar Cara, é a mesma fita Tanto é que no Valorant Não é os termos oficiais Que a empresa divulgou Foda-se Todo mundo chama os bagulhos Pelos nomes que é do CS, mano Tipo Ah, tá no rato É, sério? Base CT Que base CT? Nem tem CT Tá ligado? Vai de terror ou vai de CT? É, mano Pois é, mano Mano, mas eu tô vendo que essa comunidade Cresceu de Valorant Sim, sim Tá dando uma expandida Tipo Eu acho que o jogo Ele não hypou muito Não hypou muito Pro YouTube E esses bagulhos Mas tipo A comunidade do jogo Tá nascendo Tipo Campeonatinhos E não sei o que Já é esporte Já é esse bagulho? Já, já é esporte Já Teve um campeonato oficial Da Riot Esses tempos aí E é louco porque Aquela fita Quem faz stream, né Nesse tipo de jogo Tem que jogar muito, mano Ou joga muito Ou tenha carisma Tem que ser um palhaço Mas porra é foda Você falou de CS Muitos que vieram do CS Jogam muito Valorant Tem muito vil por conta disso De jogar Vem essa troca de game Eu amava assistir o Zigueira, pai Nossa, o Zigueira era bom, mano Inclusive a gente tem que trazer ele aqui Eu achava ele brabo E ele ficava muito bêbado Nas lives, tá ligado? Ah, ele tinha um quadro Que ele bebia Uma kill era um shot Tá ligado? Ele terminava mal Mal, mal Tchau 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 Tchau